Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E hoje eu tô muito animado porque o Free Fire confirmou pra próxima atualização uma nova arma, mano Eles postaram no Facebook deles essa imagem que tá aparecendo na tela Nova arma AN-94, cinta a ira da explosão russa Parece que vai ser uma nova AR, então da mesma família aí da SCAR, da M4, da K47 E uma coisa que eles postaram em uma rede social de outro país aí do Free Fire Foi o seguinte, pelo que eu pude traduzi-la na linguagem A linguagem é uma arma que tem maior dano, é uma das ARs aí que vai ter mais dano Vai ter um maior alcance, alcance é tipo assim, ela consegue acertar a pessoa com precisão Em uma distância muito alta e vai ser mais precisa que a AK-47 e que a SCAR Não vai ser mais precisa que a grossa, que a M4, porque elas são muito precisas, né Então vai ser mais só que a AK e a SCAR E eu tô bem animado com isso porque essa arma já existe em vários outros jogos Pra quem joga jogos de tiro, jogos de guerra, pode pesquisar no YouTube aí, AN-94 Você vai encontrar ela em infinitos jogos Tem um vídeo que eu vi que era 10 jogos que tem essa arma Eu vou até deixar passando na tela aí alguns exemplos Eu lembro que até no CS tinha, no famoso aí Counter Strike que eu jogava Tinha a AN-94 E também no Point Blank, que eu sei que muita gente aí jogava PB Mano, a galera que chegou no Free Fire aí, muita gente jogava PB Cross Fire também tinha essa arma Então é uma arma bem famosa no mundo dos jogos E o que eu acho que ela vai ter no Free Fire é o seguinte Agora é só minha opinião, não teve nada confirmado ainda com isso Até que tem uma imagenzinha rolando aí com um personagem hoje da Noela Mas não sei se é verdade Acho que é, pelo que eu vejo na imagem aí parece que é verdade Mas o segredo dela é o seguinte, essa arma é uma arma russa E a principal vantagem dela é que ela tem um disparo tão rápido Que ela consegue, tipo assim, antes de dar o primeiro recuo Na vida real, né, antes de dar o primeiro recuo Ela dispara duas balas Então, esse é o ponto forte dessa arma Tem até um vídeo dessa arma sendo utilizada na vida real Que é o cara testando ela no campo de tiro, etc Que dá pra ver claramente que ela solta duas balas Antes de dar o primeiro recuo De levantar a ponta da arma, assim Então, parece que talvez o Free Fire queira trazer essa ideia Eu acho que é bem da hora A FAMAS tem uma rajada muito rápida Imagina se essa nova arma tem uma rajada de duas balas Mas que tem um dano muito alto Imagina, mirou na cabeça Tá, tá, duas balas, morreu, pronto, acabou E aí, se tentar atirar muito, travar o dedo Ela vai começar a dar recuo e mudar a direção um pouco Mas não muito, porque ela vai ser mais precisa Que a AK-47 e a Scareli, como eu falei com vocês aqui Galera, eu tô bem animado com o lançamento de uma nova AR A AR é uma das armas que você usa em situações diversas aí do jogo Então, você atira de longe, de média distância Quase sempre você tá com uma AR na mão aí A não ser que você curta muito as snipers, né, a WM, etc E a outra arma normalmente é uma arma de ruxar Uma arma de perto Então, essa nova AR que vai ser lançada Parece que vai agregar muito pro jogo Vai mudar bastante aí as mecânicas do jogo Se você concorda, deixa o like no vídeo Compartilha esse vídeo com seus amigos aí Eu perdi um tempo aí fazendo essa pesquisa Estudando sobre essa arma pra trazer aí pra vocês Então, compartilha com seus amigos aí Pra eles pegarem um pouco dessa informação E já irem se preparando pra o que vai vir no Free Fire Manda aí nos comentários aí o que você acha que vai acontecer Como que vai ser essa arma que eu vou dar uma lida em todos, beleza? E agora tem uma partida muito da hora nesse vídeo Que eu quero mostrar pra vocês também Joguei ontem essa partida e, cara, foi muito emocionante, velho Foi muito emocionante Assiste aí, deixa o like se curtir E se inscreve no canal, mano Que atualização tá chegando semana que vem E eu vou postar muito vídeo aqui com certeza Então é nóis, bora começar o vídeo Tô de frango já pra botar o ovo já, meu parceiro Caraca, meu parceiro O Dexpack tá com, tá achando que tá saltando no PUBG Vai parar Vai parar no Impactora, ele saltou muito antes É o segredo do sucesso, meu parceiro É, ó lá, ó lá O Dex que criou, mano Eu acho que azedou aqui mais que o Cacete Vamos ver Você vai cair de cara na grama aí, velho Calma, calma Digita um quem quer ver salvar o Dex Ressuscitar ele Calma, calma Não tem muito cara, velho Não nada, eu só quero uma arma Tem cara comigo Não, não peguei arma Ele já pegou Tem K98 aqui, viu Tem a mochila 2 aí, meu parceiro Cadê o maluco? Tô pegando, tô pegando Pô, que silêncio o quê, meu parceiro? Muta aí Vou mutar você e sua cara, feia Tem cara na casa La Casa de papel, segundo andar da casa Cadê, vou matar Tá na janela, tá na janela Tá na janela lá, o La Casa Lá, pô, tô contigo aqui Então bora Bora Vai invadindo Quem vai primeiro? Já tô indo, meu filho Sabe que eu tô cagão aqui no C10 Ele é mais cagão ainda Aqui, ó, traz de mim aqui, ó Traz de mim aqui, ó Aqui, ó Caraca, meu parceiro Tá aí Ele tá todo doido, velho Ajuda o Dino, ajuda o Dino Mano, passou o cara por aqui, velho Aqui, ó, traz de mim aqui, ó Meu Deus Vou mear ele, vou mear ele Lá em cima De 45 Tá, foi Tá aqui, ó, tá aqui Na nossa frente aqui, ó 120, tá aí, play Vou de P90, vou de P90 Vou de P90 Vambora, vambora Tô com o jeito Então vai, então vai Tô plantando por aqui Tô plantando por aqui Vai pegar ele aí, de frente Nossa O cara me deu uma bala, velho Cadê ele? Cadê ele? Vai finalizar Entra, entra, tá minhado, tá minhado Pode ir Tá na casa, tá na casa Tá na casa Ah, finalizou, mano Que merda, velho Tem mais fora, tem mais fora Tem mais fora Cadê você, você matou de dentro? Matei Tá Boa, play Que isso, mano Joga muito Tem mais aqui, tem mais aqui Tem costa, tem costa Esse cara me deu uma bala, velho Esse cara me deu uma bala, velho Tem, tem Embaixo, tem embaixo Tem embaixo, velho Olha o deck de K98 É, mas nós tirar é Meu parceiro Ó lá Ó lá, respeita minha cada vez Agora Cadê ele? Bota a cara Bota a cara, ladrão Vai lá, deck Ó lá Pô, ei Meu Deus Aí, bora ruxar no ladrão ali Não ruxa não, deck Não, pô Deitei um, deck Deitei um Se eu morrer, eu morro Se eu ficar vivo, eu fiquei Matei um, matei um Ó o cara aí, deck Ó o cara aí, deck Calma Tá salvo, meu parceiro Ah, dá, dá Ah, maluco aqui Salva de novo Se esconde aí, se esconde aí, se esconde aí Boa, deck Calma, calma Deu, 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 pegado Tá chegando, tá chegando a pegar Minha bala tá acabando É só 18 Tá aí, deck Dá uma volta, dá uma volta Tá aí dentro, deck Tá aí dentro, deck Opa, tem gente tirando Tá aqui pra baixo Tá aqui pra baixo É sua, é sua, deck Eu roubei, hein Calma Boa, moleque Aê, peguei a R Tem cara aí, tem cara aí Tem cara aí, deck Tá ali, tá ali, deck Tá ali, tá ali, deck Boa Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tem costa, tem costa Tô quase morrendo Tô quase morrendo, velho Matei Aí, cai, cai Geli, Geli, Geli Pula aqui, Geli Geli no deck, Geli no deck Dá pra salvar, play Dá pra salvar, play Matei, 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 matei Putz, não deu Não deu, mano Eu tentei, tentei Não deu MP40 tá muito roubada, velho Sem condições Vamos bimazar isso aqui, mano Subir por aqui A casa do deck lá Aí é muito bem A casa dos cachorros Play hard com SKS é hack SKS, tá bala Deixei pra trás Eu troquei numa hora Que o deck tava mexendo No meu token ali Aí eu peguei os bagulhos Tudo errado Saí rushando Cara, é que eu uso Lute automático, né Então não pega só O que eu clico Aí eu tava meio que Clicando e pegando No automático Só que aí com o outro Mexendo não dá não Aí, meu parceiro Aí deu bom Aí deu bom Aí deu bom Nossa Não, né Nossa, que bala Nossa Tá tirando muito dano Na CVD, velho Pelo amor de Deus O cara nem sabe O cara nem sabe De onde tá me enchendo O cara vai ter que descer Aqui, hein, Dex Bota a cara aí Bota a cara aí, meu parceiro Vai ter que sair do gás O homem não quer sair do gás Morreu pro gás Vixe, eliminada Tem cara aqui embaixo Nossa Egoísta Coitado Esse aí tá na diz, hein Vou rostar nele Aí, ó Tem mais, tem mais Pega Outro lado Eu vi, eu vi que do lado É dois squad É dois squad Pega Dois squad? É É dois squad, mano É desse squad aí Ele deve ficar aqui solo Como assim? Não entendi Vem pra cá Vem pra cá Dá a volta aqui Tem um guarentinho aí, ó Nossa Nossa senhora Tá vindo em peso Nossa Ó a P40 Isso É um papai Que é HHS, velho Nossa Acabou? Acabou Foi só Preciso na mira Já que eu morri Eu vou narrar Acho que é emocionante Olha o lugar chegando Olha o que ele vai fazer agora correndo Olha o colete como vai Olha como vai Olha como vai Ah, foi um head, hein Foi um head, hein Quer outra? Vocês estão na vontade Eles deram a volta por trás Não, Tom, por aqui? Olha só o que ele vai fazendo Eles estão fora da safe, mano Vai lá na casa Vai lá na casa Qual casa, velho? Que isso, gente? Aí, ó Chegando aí agora Opa! Aí! Tem outra Só as costas, só as costas O que é isso, mano? Tem uma terminada aqui Aí, que HHS, papai Boa Tem casa? Olha a casa, Bruno Tem costa nossa Tem costa nossa Nossa Coloca em dois, mano Cara, eu tô nervoso Você tá nervoso Deixou o SVD, pô? Que? Não, não tem uma Deixou o SVD Ah, não É a do cara aqui Tem outra SVD aqui O que vai acontecer? Olha lá, ó 4x2, aumento de história E o que ele vem fazendo Nossa Nossa senhora Ele é bom Olha lá na tetinha Olha os caras aqui, ó Olha lá, ó Ah, tá lá na frente Só que tem um ainda, solo Era o cara que tava lá em escola Pegaram o drop Tem aqui, tem aqui na guarita Na guarita, na guarita Tô te falando Certeza que tinha Nossa, meu parceiro Essa doeu até em mim Vai fechar a live Os caras não vão ver o final Meu Deus Na guarita, na guarita, play Um abraço Da guarita, da guarita Da guarita, boa É só os dois lá no drop agora Tem gelo, tem gelo, Rabiz Bota lá na frente Tenho só um Bota lá na frente, não Derrubou o Lúcio Nossa, Rúcio, Rúcio Agora, Rúcio, play Rúcio, play Nossa, tacou o lança Agora, agora Ele vai... Ele viveu, ele viveu Eu ia na patinha Eu ia na patinha, eu ia na patinha Eu ia na patinha Eu ia na patinha Me leitou, me leitou Me leitou Só você, pra você Tem tempo na live, ele... Rúcio, Rúcio, Rúcio Rúcio, Rúcio, Rúcio